Vamos lá! Pra tudo que é de Deus eu falo sim Pra tudo que não é eu falo não Não quero estragar a minha vida E nem quero perder minha salvação Escancarei a porta do meu coração Falei Jesus, eu cumpro o seu lugar Jesus não quis saber como eu era E disse estou aqui pra te salvar Depois que eu conheci o que é bom Ninguém vai me fazer voltar pra o mal Não quero uma vida imusória Meu mundo agora é muito legal Pra tudo que é de Deus eu falo sim Pra tudo que não é eu falo não Não quero estragar a minha vida E nem quero perder minha salvação Aleluia! Aleluia! Bate palma assim, meu irmão! Bate palma assim, meu irmão! O nosso adversário é terrível Só quer roubar, matar e destruir Mas Cristo nos dá vida em abundância Levanta e começa a agir Pra tudo que é de Deus Pra tudo que é de Deus eu falo sim Pra tudo que não é eu falo não Não quero estragar a minha vida E nem quero perder minha salvação De novo! Pra tudo que é de Deus eu falo sim, sim, sim Pra tudo que não é eu falo não, não, não Não quero estragar a minha vida E nem quero perder minha salvação Glória a Deus! Deus abençoe cada um!